Estenda sua mão, vamos orar pela Helena. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite reunidos como uma família, com o coração aberto para receber do Senhor tudo o que o Senhor tem para nós nessa noite. E nós pedimos que o Senhor abençoe a Helena, que ela seja cheia do Teu Espírito Santo, que a autoridade e a sabedoria dos céus sejam sobre ela, para que ela possa ministrar e que ela seja a boca do Senhor, que as Tuas palavras venham para o coração de Helena e sejam as palavras dela para toda a Tua igreja nesta noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. A graça é a paz, queridos. Como o João disse, nós estamos gratos, felizes de estar com vocês, principalmente para falar com famílias. E é importante a gente lembrar que o modelo de Deus já foi demonstrado aqui, não vou ser repetitiva, mas é tão lindo a gente saber que essa conferência também foi pensada para aquelas pessoas que estão vivendo a viúves, que viveram o divórcio, as mães solo. Então, aproveite tudo o que está sendo disponibilizado para vocês ao longo dessa conferência, porque foi pensado para cada um. Às vezes, pode ser um gatilho, dependendo da história familiar que você vive, os desafios que você enfrenta. Aí você vê essas famílias lindas aqui na frente, tudo dando certo, não é? Não tem nenhuma discussão, está tudo lindo, não é? Mas o Senhor está nos chamando para uma vida de verdade, não uma vida de performance, uma vida de verdade. E a gente sabe que a igreja do Senhor, lideranças sérias, tem investido nesse tema, porque é um desafio. Se fosse fácil, se nós não estivéssemos travando uma batalha, uma guerra, isso não precisaria nem de ser mencionado, funcionaria de um jeito orgânico, mas nós estamos enfrentando uma batalha. A família hoje é atacada em muitas frentes, e nós precisamos de nos fortalecer, porque, às vezes, batalha que você não luta hoje, não está travando hoje. Daqui a pouco, seus filhos entram numa outra fase da vida, e aí coisas que você nunca imaginou viver, você começa a viver. Então, o Senhor está nos preparando. Aproveite. Não desperdice aquilo que o Senhor está colocando, disponibilizando nas suas mãos, para que você ajude a sua própria família, para que você seja um ministro dentro da sua própria casa e para que você também seja como uma árvore frondosa, debaixo da qual aquelas famílias que estão sendo fraturadas de alguma forma encontrem esperança, encontrem alento, encontrem recomeço. Família saudável, gente, não é uma família de plástico, não é uma família de propaganda de margarina, onde tudo é tão lindo. Família de verdade, família que vivem desafios e conflitos, mas que estão dispostos a resolvê-los diante de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, não sei o que você está vivendo na sua vida familiar hoje, mas eu quero te dizer, Deus quer fazer da sua casa um oásis no meio do deserto. Ah, Helena, mas eu já vivo isso, a minha família é uma bênção. Bendito seja Deus por isso, mas eu quero te dizer, fique vigilante. Fique vigilante. Porque o Senhor tem sempre algo para nos ensinar. E eu posso dizer isso de própria experiência. Tem coisas que Deus permite que aconteçam conosco. Para que, no mínimo, Ele nos ensine a calçar o sapato dos outros. E saber que dói lá. Para nós não nos gabarmos de nós mesmos. Para nós não acharmos que nós fizemos um ótimo trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa de experiência própria. O seu trabalho é muito importante. Mas a graça de Deus é que convence. É o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, se humilhe diante do Senhor, continue orando pela sua família, porque Ele é o principal interessado em curar a sua casa. Amém? Gente, Deus é um Deus de família. Deus criou a família. Ele começa todas as coisas criando um homem e uma mulher. E mandando esse homem e essa mulher serem fecundos e encherem a terra. Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai percebendo claramente como Deus chama pessoas para realizar o seu plano. E Ele não chama apenas uma pessoa. Quando Ele chama Abraão para fundar o povo de Israel, o seu povo, de onde viria o Messias, Ele não chama só Abraão. Ele também chama Sarai, sua esposa. E a gente vai vendo durante toda a Bíblia, episódios extraordinários de Deus resgatando famílias, inclusive famílias desfuncionais. Quando a gente se lembra, por exemplo, da história de Raab, a prostituta de Jericó. Raab era prostituta. E ela acolhe os espias que haviam sido enviados para Jericó por Josué. E o que Raab está pedindo ali para aqueles espias? Olha, eu sei. Ela diz. A gente tem ouvido falar. O que Deus está operando através de vocês? Eu sei. Ela declara com os lábios dela. Eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima no céu. E é Deus embaixo na terra. E eu quero pedir a vocês que tenham misericórdia de mim e da minha casa. Que vocês livrem a minha família da destruição. Aquela prostituta trouxe para debaixo do teto dela seu pai, sua mãe, seus irmãos. E todos eles foram salvos pela intervenção dela. E porque ela declarou com a própria boca dela. E é tão lindo. A gente vai vendo, por exemplo, Ruth, uma viúva. Uma viúva. E a viúvez, naquele contexto, naquela época, era um estado de total vulnerabilidade. Mulheres podiam ser abusadas por serem viúvas. Mulheres não podiam trazer renda para si mesmas. Então, elas viviam de esmolas. viviam de condições, como, por exemplo, Ruth ficava catando aquilo que caía da colheita. E é tão lindo a gente ver também Deus chamando Ruth, uma moabita, vinda de um povo amaldiçoado. E sendo desposada por Boaz, entrando na linhagem do Messias. É lindo. E a gente vê isso também em Tamar. E a gente vê tantas histórias lindas. Famílias desfuncionais. Às vezes você fala, ah, mas de onde eu vim? A minha ascendência? Meu pai, minha mãe, meu avô. Ih, uma linhagem de maldição. A maldição para em você. Em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Que você seja o elo quebrado dessa corrente maldita. E que a partir de você, a sua geração seja abençoada. Em nome de Jesus. Então, a Bíblia nos mostra como Deus incluiu pessoas na linhagem do próprio Messias, seu filho. Pessoas que eram tidas por amaldiçoadas, prostitutas. E é assim que Deus faz. Entra e muda tudo e faz tudo novo. É maravilhoso. Ele começa com uma família. Quando ele vai colocar o seu filho na terra, ele escolhe também uma família. Ele não deu Jesus só para Maria. Deu também para José. Aliás, Jesus vem da linhagem de Davi por causa de José. Então, apesar de José não ser o pai biológico, foi dentro de uma família que Deus entregou o seu filho para ser cuidado, ensinado e para crescer dentro de uma família. E termina com uma família. Vai terminar com um grande casamento. Do noivo e da noiva. Então, Deus tem tudo a ver com família. Mas como a gente pode servir, então, a esse Deus em família? Bom, vamos nos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo, ensina. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 5, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5. Estou com a nova Almeida atualizada. Minha versão é a NAA. Pode ser um pouquinho diferente da sua, mas é a mesma palavra de Deus, ok? Apenas a tradução é um pouquinho diferente. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala, não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas, que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, esperem Deus e perseverem súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente. Senhor, esta é a tua palavra. E nós te pedimos, ó Deus, que ela nos instrua, que ela mude a nossa mentalidade, e produza em nós um novo coração, novas escolhas, um novo comportamento, uma nova maneira de viver. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude a ver, a ouvir, e a praticar o que aprendemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É tão interessante o que está sendo dito aqui. E começa com alguns valores fundamentais. Não repreenda um homem mais velho. Pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. Ele está dizendo isso a um jovem líder, a um filho na fé, a um substituto provável. Timóteo era o discípulo do apóstolo Paulo. E ele estava preparando Timóteo para passar o bastão, para que Timóteo seguisse anunciando e ensinando o Evangelho de Jesus Cristo e exortando os novos crentes a viverem de uma forma digna do Evangelho de Jesus. E aí ele dá essas instruções. Não repreenda um homem mais velho, exorte-o como você faria com o seu pai. É tão interessante o apóstolo Paulo estar citando isso aqui. porque provavelmente naquela cultura e naquele tempo um filho não falava com um pai de qualquer maneira. Mas a gente começa a perceber que dentro dos nossos lares, quando a gente começa, os nossos pais começam a ficar mais velhos, a gente se esquece que o espírito deles não envelheceu. Eles têm os mesmos sonhos, planos, consciência. Se eles não foram abatidos por algum tipo de enfermidade na sua mente, eles têm clareza de tudo. Eles querem continuar fazendo escolhas. Mas nós, como filhos de meia-idade, quantas vezes tratamos os nossos pais com desonra? Tratamos os nossos pais como se eles não fossem dignos de ser respeitados só porque envelheceram. E aí a gente investe a narrativa e fala com a mãe como se a gente estivesse falando com uma menina de cinco anos. Não, mãe, você não vai fazer isso não, que absurdo. Ô mãe, ah não, mãe, mãe, eu não acredito que você está fazendo isso. É difícil, não é, gente? Minha mãe, na pandemia, saía caminhando. E eu falava, mãe, não pode caminhar, mamãe. Ela é aleninha, não tem ninguém na rua. Mas já falaram para a gente não sair, mamãe. Outro dia a polícia me parou, perguntou, senhora, cadê a sua máscara? Eu estava sozinha na rua, para que eu andava de máscara? Aí eu falei assim, a senhora estava sem máscara? Não, ela estava dentro do sutiã. Aí eu tirei a máscara e mostrei para ele. Meu Deus. Aí eu me peguei, pegando no pé da minha mãe. Eu estava preocupada com ela? Estava. Eu estava querendo proteger a minha mãe? Estava. Os idosos eram vulneráveis a essa doença, a esse vírus. E aí eu queria proteger a minha mãe, mas quando eu vi, eu estava tratando a minha mãe como se ela fosse a minha filha. Aí o Espírito Santo me chamou a atenção. A sua mãe tem poder de decisão e ela não deixa de ser a sua mãe porque ela envelheceu. Honra a teu pai e a tua mãe para que você viva muito e viva bem. Começa por aí, gente. Um dos mandamentos da palavra de Deus para que a gente viva muito e viva bem é honrar pai e mãe independente da idade que eles têm. E por que eu estou falando disso? E aí o apóstolo Paulo ele continua na mesma linha de raciocínio e falando como se deve tratar os jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda pureza. Esse é o jeito certo de um cristão se comportar. Então, muitas vezes, os meninos estão aí na adolescência, tem aquela menina, gatinha, tem potencial. Aí começa aquela conversa mole, aquela conversa fiada. E aí quantos problemas podem acontecer num relacionamento equivocado? os rapazes têm que entender que as moças que estão na igreja são, antes de serem uma potencial namorada, irmãs. E elas devem ser vistas com toda pureza, tratadas com toda pureza. E aí, essas instruções parecem para a gente um lenga-lenga. Será? Não, a gente já sabe isso. A gente já sabe. Sabe qual é o grande problema da gente hoje, gente? É que a gente sabe um tanto de coisa, mas a gente não pratica. A gente tem um tanto de informação, mas a gente não está investindo na nossa família como nós precisamos investir. e nós negligenciamos a nossa casa até em nome da obra de Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, a obra de Deus começa na sua casa. Você tem que ser crente dentro de casa. Se você for crente para quem te conhece sem máscara social, porque, vamos combinar, a gente tem uma máscara social. A gente vem para a igreja e põe a máscara. Você está atribulado, vem brigando com a mulher pela estrada fora, os meninos no banco de trás vendo, papai e mamãe se desacatando, aí entra na porta da igreja, todo mundo põe a máscara. A paz do Senhor! E os meninos vendo, os filhos vendo. O exemplo arrasta. O filho do pastor vai em casa, sobe no seu sofá, que custou cinco mil reais, começa a pular no seu sofá e você fala assim, ô filhinho, ô fofinho, desce daí, senão você cai e faz dodói. Quando o seu filho da mesma idade gosta da ideia e sobe junto, desce daí agora! Essa aí é quem você é de verdade. A gente usa a máscara social, porque senão a gente vai chocar os outros. Mas a gente entra dentro de casa e arranca a máscara social. Não, porque agora eu estou dentro da minha casa, eu tenho que ser eu mesmo. Pois é, e é quando você é você mesmo é que aparece o tanto de crente que você é ou não. O quão carnal você é e o quão cristão você é. Porque realmente as pessoas que nos veem em casa, elas nos veem doentes, irritados, num dia difícil, em luto, em festa. A gente se conhece de fato, mas a gente não se preocupa com o nosso testemunho público dentro de casa. Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o Senhor quer que a gente seja crente em família. Porque se nós formos crentes em família, nossa vida fora de casa, da porta para fora, ela vai ser de verdade. Se não, é só performance. E se tem uma coisa que Jesus abomina, é hipocrisia. É aquilo que parece, mas não é. Então, por que eu estou falando isso? Porque um dos maiores sabotadores das famílias cristãs, evangélicas, é a hipocrisia. A gente parece uma coisa, casamentos de fachada, relacionamentos que parecem harmônicos, é mentira. Toda sorte de abuso dentro de casa. Uma pesquisa de alguns anos atrás, um pouco antes da pandemia, sobre a violência doméstica, apontou, no estado de São Paulo, 60% das mulheres que apanhavam dos seus maridos eram evangélicas. Que família é essa? Aí vem para a igreja e canta, eu e minha casa serviremos a Deus. e a gente vê uma geração inteira se desviando do evangelho. Porque vê um pai e uma mãe dentro da igreja e outro lá em casa. Quantas vezes eu já ouvi filhos de pastores que vêm às vezes me pedir conselho, que vêm às vezes desabafar comigo e falam, pastora, eu queria um pai que eu tenho na igreja, lá em casa. Porque na igreja ele serve com alegria, na igreja ele é visto por todo mundo como o cara que coopera, ele é participativo, ele é amoroso, ele é gente boa, mas lá em casa ele é o capeta, ele bate na minha mãe. E às vezes a gente vai para um extremo, a violência física é algo extremo, é crime. Mas quantas vezes algumas palavras ferem mais do que um soco. Então, meus irmãos queridos, o Senhor quer fazer uma obra em nossos corações, no nosso caráter, na nossa maneira de pensar e na nossa maneira de tratar um ao outro dentro de casa. Porque se a gente se empenhar para isso e se a gente pedir que o Senhor realmente faça uma obra, porque a gente sozinhos, gente, a gente dá conta disso um pouquinho. Se o Senhor não mudar o nosso caráter, se a mudança não for de coração, de mentalidade, de dentro para fora, dura só um tempo. Mas eu quero te dizer que é por isso que Satanás está está fomentando a desunião, a violência verbal, a violência física dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque ele forma uma teia maldita de geração para geração. Quantas vezes isso acontece? Então nós precisamos de nos posicionar, meus irmãos. Porque se nós não nos posicionarmos, se a gente ficar brincando de ser cristão, Satanás não está brincando de ser Satanás. E ele age, ele age sim, mas ele age conforme as brechas que damos para ele. Então nós precisamos de nos posicionar. e dentro das famílias quantas vezes a gente vê a forma de tratar os mais velhos. Já começa por aí. Como é que você quer que os seus filhos te respeitem se você não respeita os seus pais, os avós deles? Como é que você trata os seus pais? Com respeito? Com honra? Com amor? Com cuidado? Aqui foi mencionado pelo apóstolo Paulo Timóteo as viúvas que não tem ninguém para cuidar delas, que a igreja cuide dessas viúvas. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Começa no nosso exemplo. O que a gente quer colher é aquilo que a gente planta. Se eu quero que os meus filhos me tratem com honra, eu trato os meus pais com honra. Se eu quero que os meus filhos me tratem com respeito, eu trato os meus pais com respeito. e para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos mesmo nas nossas orações abrirmos o nosso coração e dizer Espírito de Deus, eu preciso que o Senhor entre aqui na minha casa e que o Senhor faça uma obra de transformação aqui. E que o Senhor comece por mim. Porque é muito fácil a gente ficar responsabilizando também o outro. Ah, eu sou assim, porque meu pai era isso, meu pai era alcoólatra, minha mãe abandonou a casa e a gente fica com essa lenga-lenga, você não pode mudar o que você sofreu no passado. Mas uma vez que Jesus entrou na sua casa, na sua vida, a história vai ser diferente a partir de você. Então, mude essa narrativa, mude esse discurso para de justificar a sua própria falta de caráter com a falta de caráter do seu pai, da sua mãe, as maldições que aconteceram. Jesus entrou todas as coisas, se fizeram novas. A gente quer viver uma vida abençoada, mas às vezes se posicionar vai exigir de você. Primeiro a sua busca pessoal com Deus. Você não dá aquilo que você não tem. Você só vai entregar aquilo que você tem. Então, nós precisamos de buscar a Deus, meus irmãos. Quando a senta às vezes para aconselhar um casal, nós às vezes tentamos tantas coisas, sondamos tantas coisas, acorde aqui, acorde ali, dá conselho aqui, dá conselho ali, indica bons livros, boa literatura, vamos orar, mas no final das contas, sabe o que é? É dois carnais que não querem se arrepender do seu próprio pecado. É gente que frequenta igreja, mas não nasceu de novo. Então a obra que começa na nossa família, começa no nosso novo nascimento. Uma vez que Jesus entra na vida, agora ele tem toda a intenção de reformar tudo. Ele tem a intenção de primeiro curar o seu coração, se você carrega alguma ferida que você trouxe do seu passado, da sua história. Jesus entra e ele quer curar o seu coração, porque se você não for curado, você vai perpetuar a ferida. Aquilo que te fizeram, você passa para frente. Então você precisa deixar-se curar, para você não sangrar em cima da sua descendência. Deixar que o Senhor entre e cure o abuso, e cure o abandono, e cure o alcoolismo, e o perdão entre, para você liberar perdão para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, para a sua tia, para a pessoa que você precisa de liberar perdão, e aí uma nova história começa a ser escrita, e um novo posicionamento. Jesus está tão interessado, que a gente cuide, essa frase do apóstolo Paulo, a Timóteo no último capítulo, que diz, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior, é pior do que o descrente, por que que é pior do que o descrente, gente? Porque nós conhecemos a palavra, você frequenta uma comunidade de fé, uma igreja, se você não é daqui da Devec, eu tenho certeza, que na igreja onde você frequenta, é falado sobre a família, é falado sobre a importância da família, é falado sobre a importância de vivermos uma vida reta em família, então não é por falta de ensino, mas por que que os escândalos continuam chegando nos nossos gabinetes? Por que que nós pastores continuamos lidando com assuntos escabrosos? Como chega uma estatística dessa, gente? 60% das mulheres sofrendo violência doméstica eram evangélicas? Como assim? e muitas com vergonha não buscam ajuda até virarem notícia como aconteceu alguns anos atrás de uma cantora que foi assassinada pelo amando do marido uma cantora cristã a gente viu o que aconteceu na casa de Davi da mesma forma que Deus tem todo o interesse de curar as famílias de restaurar as famílias satanás está com a mira voltada para as famílias desde a primeira primeira um irmão se voltou contra outro e o assassinou na primeira família então nós precisamos de chamar Deus para os nossos lares precisamos de praticar aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus dentro de casa fruto do espírito amor alegria paz longa animidade benignidade bondade domínio próprio sabe o lugar desses frutos florescerem dentro da sua casa seja gentil com a sua esposa seja gentil com o seu marido às vezes vem ô irmã nós vamos fazer uma campanha nós precisamos de cantina você é tão experiente você cozinha tão bem você pode cozinhar pode contar comigo pode contar comigo que eu vou fazer e venha acontece e faz o marido pede para fritar um ovo frita você sou sua empregada por que que a gente dá o resto para a família gente se a gente adoece quem é que cuida da gente se a gente fica hospitalizado quem é que fica se revezando para dormir com a gente quando você morre quem segura a alça do seu caixão se eu morrer a igreja do senhor pode chorar puxa vida se eu se eu fui um instrumento de deus na sua vida você pode sentir puxa vida a helena morreu puxa que dó você vai chorar alguns vão chorar outros vão chorar outros vão dar graças a deus quem vai sentir a minha falta quem vai chorar nas datas de aniversário nas reuniões da família quem vai sentir a minha ausência quem vai sentir falta da minha voz do meu cheiro do meu perfume é quem mora comigo é para a minha família que o luto vai ser mais doloroso então por que a gente dá para eles o resto por que a louça bonita é para visita e para a família o copo de requeijão não tem nenhum problema com o copo de requeijão se esse é o melhor copo que você tem na sua casa o problema é quando a gente dá o melhor para visita mais uma vez a hipocrisia a aparência a mesa para visita é a toalha de renda é os talheres arrumados é a taça os filhos como ali mesmo na beirada da pia ou cada um no seu quarto corrompemos a mesa negociamos a mesa a mesa é lugar de contato a mesa é lugar de olhar no olho a mesa é lugar de a gente perceber um filho está meio triste o que está acontecendo com ele é o lugar do discipulado é a mesa nós negligenciamos a mesa usar guardanapo de pano dá muito trabalho o que vale a pena na vida dá trabalho meu querido vale a pena investir nas pequenas coisas eu me lembro eu me lembro que há pouco tempo minha mãe teve dengue e eu percebi que ela estava fragilizada e os meus dois meu pai e minha mãe já tem mais de 80 anos minha mãe tem 82 meu pai tem 84 e meu pai estava fragilizado porque a minha mãe é uma fortaleza a pequenininha tem um vigor glória a Deus pela vida dela e minha mãe ficou abatida demais com a dengue e aí eu fui lá dei uma olhada na mamãe na casa dela não achei ela legal e aí no dia seguinte diagnosticou que era a dengue mesmo ela fez o exame e aí eu falei com o papai o pai vem aqui para casa e minha mãe não gosta de sair de casa sabe como é que é gente de mais idade gosta da própria casa do próprio cheiro faz parte eu estou ficando assim também está tudo certo e aí eu falei com a mamãe mamãe vamos lá para casa que lá eu cuido da senhora porque o papai não vai dar conta de cuidar da senhora aqui sozinho vamos para lá e ela concordou eu falei assim é mamãe não está boa mesmo não para ela concordar e aí ela foi lá para casa e eles passaram lá uma semana João uma semana e a gente foi cuidando deles e tal mas a nossa rotina da nossa casa a gente manteve mais próxima possível do que era e eles ficaram num quarto que era dos meninos e a gente transformou num quarto de hóspedes porque o Miguel e o Arthur já casaram e aí esses dias para trás a gente estava conversando a mesa na casa dela da mamãe e ela falou assim uma coisa muito especial que eu senti lá na casa da Leninha ela é Helena e eu sou Leninha lá na nossa casa a Leninha todo dia põe taça na mesa e tem guardanapo de pano de onde que eu pensei que a minha mãe fosse prestar atenção nisso todo dia tinha uma mesa bonita e diferente era tão gostoso quando eu olhava para aquilo eu me senti tão amada quem ama faz pequenas coisas coisas extraordinárias mas as coisas pequenas marcam eu estava compartilhando com o pastor você já conhece o pastor Adriano que já veio aqui pregar já fez uns movimentos com vocês aí o Adriano é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço e no ano passado o João estava enfermo tinha passado por uma cirurgia o Adriano pegou um ônibus no Rio de Janeiro viajou a noite toda foi para a minha casa cozinhou para nós foi para a cozinha literalmente saiu onde que tem a venda aqui saiu fez as compras voltou para fazer o que ele ia preparar fez um cuscuz maravilhoso todo incrementado pôs a mesa serviu eu e o João nutriu a gente de comida de amor de afeto de entrega e de consolo e se despediu no final da tarde e voltou para o Rio de Janeiro de ônibus eu nunca mais vou esquecer desse gesto um gesto da família da fé porque o amor faz o amor não mede distância não mede quilômetros e nós precisamos de amar a nossa família meus queridos de uma maneira prática cuidando cozinhando arrumando a casa colocando um perfume fazendo uma oração pelos filhos antes deles saírem para a escola fazermos o culto doméstico cultivarmos essa cultura na nossa casa declararmos o amor sabe gente não deixa para falar eu te amo no caixão não quando a pessoa não pode te ouvir o amor é para ser declarado hoje é para olhar nos olhos e dizer eu te amo eu te amo e não só amar com os lábios mas amar colocando em prática o que o Senhor te ensinou às vezes você está disposto a ir atravessar o oceano e ir fazer missões na África começa em Jerusalém depois é Judéia Samaria e até os confins da terra começa em Jerusalém começa na sua casa seja um missionário na sua casa Helena mas eu já estou orando pelo meu pai já tem dez anos não acontece nada continua orando não desfaleça na oração e não só ore seja o Jesus que o seu pai consegue ver seja a melhor filha que você pudesse Jesus também levava a sério o apóstolo Paulo está dando todas essas instruções aqui nos chamam a atenção mas Jesus também em Marcos capítulo 7 ele está numa discussão com os fariseus porque os fariseus estavam achando muito ruim porque os discípulos de Jesus comiam com a mão suja e aí por causa das suas leis rituais eles achavam ruim aquilo e aí Jesus respondeu no verso 6 bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas como está escrito este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos rejeitando o mandamento de Deus vocês guardam a tradição humana e disse-lhes ainda você sempre encontra uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição pois Moisés disse honre o seu pai e a sua mãe e quem mal disser seu pai ou a sua mãe seja punido de morte vocês porém dizem que se alguém disser ao seu pai ou a sua mãe a ajuda que você poderia receber de mim é corbã isso é oferta ao Senhor então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes os fariseus achavam bonito alguém negligenciando os pais e o dinheiro que podia dar para abençoar os pais ou para socorrer os pais entregando como oferta ao Senhor e Jesus está condenando essa prática falando não foi isso que Deus mandou fazer Deus mandou honrar o seu pai e a sua mãe então muita gente está oferecendo para Deus adoração que Jesus está rejeitando porque está custando o preço de uma família inteira sacrificada e negligenciada meus irmãos se nós queremos servir a Deus de todo o nosso coração com todo o nosso entendimento e amar o próximo como a gente ama a nós mesmos nós precisamos de nos lembrar que o próximo mais próximo é quem vive com a gente debaixo do mesmo teto se você não consegue amar o próximo mais próximo que você tem como é que você vai amar o de fora a nossa casa é o lugar desse exercício a nossa casa é um lugar para ser abençoado um oásis no meio do deserto uma referência no meio do caos é por isso é por isso que Satanás busca as famílias sabe por quê? porque quando você quer denunciar um prédio torto o que você faz? você fica falando o prédio está torto o prédio está torto não precisa falar é só você construir um prédio reto do lado é por isso que a família que vive diante de Deus ela é rejeitada ela é ridicularizada porque ela evidencia o que precisa ser transformado o que precisa ser curado o que precisa ser restaurado o que precisa ser endireitado por isso não sejamos hipócritas não nos conformemos com viver de aparências mas que a nossa casa seja transformada a começar em nós ah mas o meu pai é muito difícil a minha mãe é muito difícil seja luz você comece a orar você ah minha esposa ainda não crê comece a interceder por ela marido ah mas o meu filho se desviou não desista dos seus filhos em oração muito pode possuir eficácia a oração do justo o senhor tem a última palavra sobre tudo mas nós vamos permanecer no nosso lugar de crer e de orar sem esmurecer estando disponíveis para Deus nos usar para sermos uma bênção na nossa casa na nossa família e eu vou te dizer meu querido minha querida se você for uma bênção dentro de casa você vai ser bênção em qualquer lugar por onde você andar você estará autorizado por Deus porque você não é uma mentira e eu volto a dizer famílias saudáveis não são famílias de margarina onde os conflitos não existem onde os problemas não não gente família desafiador é gente com gente gente com gente sempre vai ser desafiador mas o amor de Deus nos aperfeiçoando e formando em nós pelo poder do espírito a semelhança de Jesus tem que transbordar dentro de casa primeiro quando as suas máscaras não existirem aquilo que aparece é quem você é e o Senhor quer transformar essa pessoa aí de dentro de casa da vida comum da vida ordinária sem plataformas sem holofotes sem o olhar dos irmãos Deus quer transformar você numa pessoa cheia do espírito dentro da sua casa feche seus olhos e eu quero que você faça uma auto análise eu não conheço a sua casa não conheço a sua família não conheço a sua história não conheço de onde você veio mas eu sei que o Senhor tem sobre nós pensamentos de paz e não de mal para nos dar um futuro uma herança faz uma auto análise e responda para você mesmo que tipo de cristão você é dentro de casa quando você está sem as máscaras sociais quando você está nos seus dias difíceis o que transborda essa é a primeira pergunta a segunda pergunta é o que você tem investido para a santificação da sua família as vezes a gente pensa que o responsável pela família o sacerdote do lar é o único responsável pela santidade e a dignidade no lar não é não somos todos participantes família todo mundo contribui com alguma coisa então muitos filhos se acomodam ah meu pai isso meu pai aquilo minha mãe aquilo mas é um péssimo filho é rebelde desgostoso mal agradecido mimado Deus também quer te transformar jovem para você ser uma bênção para os seus pais refrigério para eles família é um jardim que cultivamos juntos tirando as ervas daninhas cultivando respeito mútuo o que você tem investido as vezes todo mundo está junto cada um no seu celular só corpo presente quando eu perdi perdi pessoas mais próximas a mim o que eu mais lamentei foi não ter curtido mais não ter estado mais presente não ter declarado mais o amor vó eu te amo vó eu te amo a oportunidade que nós temos é agora meus irmãos o tempo que se chama hoje as vezes você pensa que o grande vilão da família é um adultério é uma história difícil é um filho desviado são coisas terríveis verdade mas as vezes a gente não vigia nas coisas pequenas e ninguém tropece em montanha que joga a gente no chão são pedrinhas zele pelo seu tempo em família desliga desliga o celular tem tempo pra tudo separe tempo pra amar pra se dar pra conversar olhando nos olhos pra ouvir de verdade pra preparar uma comida não como uma obrigação mas como quem está nutrindo não só um estômago faminto mas um coração carente naquela mesa que o Adriano colocou pra nós lá em casa ele não só colocou sabor nas nossas bocas ele colocou afeto e cura no coração porque ele fez um almoço coisas extraordinárias e um poder eterno flui de coisas ordinárias e simples não menospreze o poder do simples mas constante 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 senhor nós te agradecemos porque o senhor é bom e o senhor é bom inclusive quando o senhor abre os nossos olhos pra inércia pra apatia e às vezes até pela ignorância pelas distrações obrigada por falar por falar conosco nessa noite e por nos desafiar a sairmos do lugar das aparências nós 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 queremos parecer uma família saudável nós queremos ser ter uma família saudável cooperar para uma família saudável cuidar de uma família saudável investir em uma família saudável porque a gente sabe que a nossa casa pode ser um oásis no meio do deserto abre os nossos olhos senhor é o que nós te pedimos nessa noite bendita abre os nossos olhos pra que a gente enxergue as ervas daninhas que tem tentado sufocar a boa semente pra que elas sejam arrancadas se faça presente nesse jardim que é o nosso lar senhor e arranca mesmo os cactos tira as folhas velhas os velhos arbustos e arranca as ervas daninhas senhor nos ajude a sermos participantes nesse processo e que a nossa casa seja chamada casa de oração seja uma casa bendita uma casa verdadeira autêntica que busca a sua face que resolve os seus conflitos a roda da mesa com o seu conselho e com a sua presença eu oro por essas famílias aqui senhor pela minha casa também e peço sobre nós a tua luz brilhante clara iluminando os cômodos escuros da nossa alma e do nosso lar limpa o que precisa ser limpo senhor arranca o que precisa ser arrancado senhor e santifica nos na tua presença que os nossos lares se transformem em tochas acesas em natal que outras famílias sejam inspiradas pelas famílias dos teus filhos nessa terra que eles se tornem senhor como árvores frondosas frutíferas debaixo das quais outras famílias venham para ser curadas faz essa obra em nós para a glória do teu nome em nome de Jesus amém e amém do teu nome do teu nome do teu nome